Vamos para os altos! Oh! Meu Deus! E aí galera! Beleza de Natar com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui no GTA V e hoje galera a gente vai jogar com a polícia. Vou testar o modzinho aqui. Eu não sei se esse mod é legal. Já vi um pouquinho dele. Parece ser da hora. Dá para a gente fazer algumas coisas. E no finalzinho a gente vai tentar prender o Michael. Sim, vamos lá tentar prender o Michael. Negócio seguinte, estou aqui com a Terente Dina. Olha só, a mulher empoderada. Vai bater de frente com os machões do crime. E o bagulho é o seguinte, mano. Caramba, tem um cara cachaçado ali na frente. Negócio é o seguinte, nós temos duas viaturas. Dá para eu passar ali por trás, né mano? Passar por aqui mesmo. Vai moleque, corre! Nós temos duas viaturas especiais. Olha o cachaça. Nós temos duas viaturas especiais aqui galera. Vou pegar aqui o coletezinho, né? Que é uma viatura para perseguição e uma viatura para Honda. E são carros especiais. Tem algum modinho que eu aprendi aqui? Ainda não. Então, são duas viaturas boladas aqui. Vou mostrar para vocês. Uma é um Maserati. Dá um ligo nisso aqui, velho. E o outro é o Lamborghini. Então, como a gente vai primeiramente fazer uma ronda aqui. Beleza. Como a gente vai fazer uma ronda aqui. Ó, uma coisa. Assalto. Caramba. Uma coisa que eu percebi. Eu não sei se é porque... Opa, apareceu ali galera. Perseguição, hein? Ali, ali, ali. Vamos lá, vamos lá. O que é que está acontecendo? É perseguição? Peraí, peraí. Aqui? Não, ali, lá na frente. Ali, 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 ali. Vamos lá, vamos lá. Sai da frente, sai da frente gente. Policial, policial. Aqui os bandidos. Vou dar tiro no pneu. Caraca, o cara está... Esse carro é muito rápido. Parado, parado, parado. Uh, prendeu, prendeu. Vamos prender, vamos prender. Eita, moleque. Meu primeiro... Meu primeiro... Vem, é uma véia, mano. Vem, véia. Vem. Como que eu vou levar você pra... Caraca, uma véia aqui meninosa. Entra. Caraca, tem mais uma ali, parece. Ah, isso aí os caras resolvem, mano. Eu vou levar essa véia lá. Onde é que ela vai entrar, mano? Entra, bora. Vamos levar pro meu apartamento, véi. Caraca, é uma véia criminosa, mano. Vamos lá, vambora. Bom, pegamos aí o nosso primeiro preso. Tinha outro ali, vocês perceberam? Que estava aparecendo no mapa. Mas não dá pra prender dois, né, mano? Deixa que os outros policiais... Façam o trabalho. Olha a frente, caramba. Ó, a mim parece que o mod funciona da seguinte forma. Ele... Vai aparecendo algumas coisas ali do lado. E de repente... Aparece alguma coisa pra mim perseguir. Acho que é assim que funciona. Sai da frente. Meu Deus. Tá brava aí, senhora? Ela cometeu um crime. Os caras... Eu tô com a sirene ligada aqui, mas os caras não saem da frente. Já tá brava, mulher. Bravíssima. Eu acho que a gente vai ter que ir naquele outro também. Ainda tá vermelhinho ali a bolinha. Vamos lá. Vamos levar ela aqui pro... Pra as grades. Parar aqui. Vambora. Ah, sumiu. É só de chegar aqui e ela já... Já é preso? Caraca, mano. Vamos... Vamos pro outro suspeito que tá lá. Sai da frente. Vídeo de policial não é fácil não, mano. Parou, 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 parou. Polícia. Isso. Deixa no chão, deixa no chão, vagabundo. O que é isso? Vamos lá, vamos prender ele, galera. Mais um criminoso preso. Filha da mãe. Tá pensando o que? Vambora, vambora. Levar ele, seu... Seu guarda. Vem, 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 vem. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Eu vou ter que colocar o carro ali. Os caras estão... Olha a estação do meu carro. Ah, tinha que levar do lado dele. Vamos lá, galera. Aprendemos mais um. Vamos ver onde a gente vai levar ele aqui. Aqui, tem um DP aqui, ó. Vamos lá, vamos levar o criminoso. Dá um ligo. A cabeça dele fica lá pra cima. Cabeçudo. Bora, vamos levar esse... Esse criminoso. Vamos esperar a próxima ocorrência. Olha onde esse cara tá estacionado, mano. Aí, ó. Viu, ó. Só de chegar aqui é meio que automático. O cara acaba sendo preso. Bom, enfim, galera. Conseguimos prender um vagabundo. Olha a situação do meu carro. Dá um ligo. Na Maserati. Bolada. Vou arrumar ela. Vou reformar. Galera, consertei aqui, ó. Pra não ter despacho automático. Pra mim ter que levar ele pra dentro da cela. Será que tem... Tem lugar pra guardar o bandido aqui? Opa, mais uma ocorrência. Bora. Sai da frente, sai da frente. Aqui, ó. Bem perto. Aqui, bem perto. Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos lá. Acelera. Bora aprender vagabundo. Caramba, maluco. Dirigir em alta velocidade e olhar no mapa é muito tenso. Vamos lá, várias... Tá na frente, vagabundo. Mulher brava aqui, véi. Tá aqui na frente, tá aqui na frente. Ó, tá passando aqui, tá passando aqui. Aqui, 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 aqui. Quem é, quem é? Ah, é esse carro aqui, esse carro aqui, galera. Uh! Vamos pros altos. Uh! Meu Deus! Eles reagiram. Os criminosos reagiram, os criminosos reagiram. É aí. No chão, no chão, no chão. Cadê o outro, cadê o outro? Mano, os NPCs não ajudam, véi. Cadê o outro criminoso? É aí, prendeu, prendeu. Vamos pro alto. No chão, no chão, no chão, no chão. Vai, vagabundo. Eles reagiram, galera. Eles reagiram. Muito bem. Conseguimos prender aqui. Mano, os NPCs não cooperam, véi. Eles não cooperam. Olha lá, o policial tá levando o cara embora, mano. Que da hora. Vem, 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 vem. Recuperamos aqui a arma. Cadê meu carro? Olha a zona que tá aqui, cara. Não, 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 não. Pega aqui, é o carro da polícia. Olha, arrancaram a minha porta, mano. Bora, bora, vagabundo. Entra. Vamos ver como é que vai ser. Tá com um... Tipo um radarzinho agora, né? Ficou ali, acho que eu mexi. Deve ter colocado. Vamos ver como é que vai ser, galera. Agora... Já tá preso, tá preso, seu guarda. Já tá preso. Vou levar embora. Vambora, vambora. Mano, os NPCs é muito retardado, véi. Ó, tamo chegando próximo do DP aqui. Vamos ver agora como é que vai ser. Vou guardar o carro aqui. Caramba, a polícia tá trabalhando, hein, mano. Muito bem, vamos ver. Ah, véi. De novo. Foi feito sozinho. Eu mexi aqui no mod pra... Pra eu poder prender o cara, olha lá, ó. Automático de espaço. Ó, galera. Eu... Vi uma parada aqui que esse mod que eu tô usando não dá pra prender o Michael, mano. Não é só um mais... Um que é mais famoso. Seguinte. Eu vou instalar ele. Aí a gente tenta fazer isso. Então, pra finalizar o vídeo. Nós vamos fazer outra ocorrência aqui, ó. Outra perseguição policial. É mais complexo... O outro mod, mano. Dá pra fazer muito mais coisa. Só que ele é mais chatinho de instalar. Mas eu vou pegar uma tarde aí e vou instalar ele. E vou tentar fazer umas paradas, beleza? Então, vamos finalizar o vídeo aqui perseguindo esse bandido. Esse vagabundo. Que tá atrapalhando o cidadão de bem. Ali na frente. Aqui na frente. Direito, direito. Vamos cortar aqui que a gente é policial. Mano, os caras correm muito, véi. Aqui na frente, aqui na frente. Cadê, cadê, cadê? Ele desceu do carro. Cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo? Onde ele foi? Se escondeu, véi. Tá se escondido aqui em algum lugar. Ele deu fuga na polícia e se escondeu aqui. Vamos atrás, vamos atrás. Não acredito que o cara fugiu, véi. Não acredito que o cara fugiu, mano. Caraca, o cara fugiu, maluco. Infelizmente, o cara fugiu. Bom, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui!